Dubai Ruby, 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 Dubai Ruby, a marca Klauck Casquíssima Grossa, queridos, fez a Isha, inspirado no Dubai Ruby. Pra quem não conhece Dubai Ruby, a marca Bondi No. 9 tem os perfumes exclusivos caríssimo, tá bom? Bem caro. E a Klauck Casquíssima Grossa fez o contratipo do Dubai Ruby. Dubai Ruby, vamos ver como ficou, mas antes eu tenho um recado pra te dar. Galera, vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na bar do decante você vai encontrar a maior variedade da perfumagem de nicho no Brasil. todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na bar do decante você tem as maiores variedades da perfumagem de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumagem de nicho, tem perfumagem importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Uma das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bar do decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da bar do decantes, do site www.bardodecantes.com.br. Tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumagem de nicho? Bar do decantes. Sua loja de decantes na internet. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Bardo aqui. Eu estou aqui com a Ishi, inspirado no Dubai. Rubi, senhores. Perfume casca grossa. Vamos ver como ficou essa fragrância. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e apertar o sino pra receber as notificações. Você vai demorar segundos pra se inscrever nesse canal. Então se inscreve e se atualiza, porque vídeos todos os dias tem aqui no canal Gravata Perfumada. E eu vou deixar a sua prateleira com os melhores perfumes do mundo, hein? Então se inscreve nesse canal, tá bom? Vamos lá. Vamos falar do Dubai Rubi. Dubai Rubi é um perfume da Bond No.9. É um perfume ambarado floral. Foi lançado em 2015 as notas de topo som safrão, bergamota, temísia, rosa, gerânio, magnólia, civeta, sandalo, mirra, âmbar, nargamota e óleo de cipriol. O que você pega no Dubai Rubi e o que você pega no perfume Aisha? Pra resumir, galera, o perfume tem um cheiro muito sofisticado. Sabe aquele cheiro de perfume que não é mais do mesmo? Não é aquele perfume que tu vai encontrar na esquina aí, o cheiro do teu trabalho? É um perfume pra festa, pra evento, muito sofisticado. Com bastante âmbar, rosas e madeiras. Você quer uma referência? Sabe o Toy Boy da Moschino? Então, aqui você vai ter um Toy Boy da Moschino melhorado. Um perfume com um cheiro melhor, entendeu? Mais sofisticado, porque tá inspirado no perfume de 2, 3 mil reais aí, que é o Dubai Rubi da Bond No. 9, tá? A todo momento você vai sentir essa vibe do Toy Boy da Moschino. Esse cheiro de rosa, esse cheiro de madeiras. É nesse estilo de fragrância, só que mais sofisticado, tá? Em termos de desempenho, força, projeção, você vai ter um perfume que vai projetar 2 horas e meia e a fixação de 8 a 10 horas, tá? Isso na minha pele. E com um cheiro bem diferenciado, um cheiro bem luxuoso, com essas rosas, couro, que é o açafrão, e bastante madeira e até um toquezinho animálico. Lembrando muitos perfumes do Oriente Médio. De modo geral, é um perfume bem luxuoso, um ambarado floral magnífico e lindíssimo, que eu dou a nota 12 de 10. Um perfume incrível, um cheiro diferenciado. Eu falei do Toy Boy da Moschino, só pra você ter uma referência, mas é mais luxuoso que isso. É mais sofisticado que isso. O Toy Boy já é um perfumão. Imagina então, porque o perfume é inspirado no perfume de 2, 3 mil reais, né? Tá bom? Então, galera, você quer testar essa fragrância? Eu vou deixar o link do site da Barra Decants, tá bom? Pra você adquirir a amostra lá. E caso você queira o frasco, vou deixar o site, o link do site da Klauk pra você entrar lá e comprar os frascos da marca Klauk, fechou? Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, apertar o sino, perceber as notificações. Eu não vou parar até você cheirar grande. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.